Marcha! Todos os dias! A gente luta! Todos os dias! E não! A gente luta! Ele não! Mariela e o franco! Verdade! Mariela! Ela está na luta! Mariela! Ela não é calada! Porque a gente não vai deixar! Ela ser calada não! Então, é isso a gente luta! Mariela e o franco! 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 A gente me limpa, então, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não é contra a gente, A gente sabe que ele matou Marielle pronto, ele este ano, ele matou Marielle pronto, Então, minha gente, eu, como Marielle, presente, nós somos Marielle, Então, minha gente, eu não, ele 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 não Obrigado.